Quem tem a área de target? Você não tem loja! Ah, o carro tá em cima aí, ó. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai descer. Derroubei ele. Nossa, não tem um coletivo. Compra, velho. Compra. Pega o dinheiro com o Samuel. KK. Pega o dinheiro. De novo em cima. Ah, não perfeito. O que aconteceu com a arma? Vai ter um chino só? Ou foi? Não, não sei o que que eu fui parar com essa arma na mão ali. Eu tava com o meu loadout já. Pega o dinheiro. Pega ele, olha, não é? Pega o dinheiro com quem está o meu. Pega ele. Pega ele. Eu vou morrer, vou botar na caixa d'água Nossa ele viu você mano, quando ele olhou pra trás ele me viu Ele escutou você no paraqueles, e quando ele voltou tinha eu correndo 25, Rami, solid work so far Time is up, objective failed Tem cara de frente aí, Chico. Ó, tem nova Six. Derrubei. Derrubei mais um. Nova Six. Mais um Dark. Certo. Para mim o ponto roxo é um colete andando, era. Ah, porque ele estava pedindo colete. É, pois. Eu não tenho que sair. Por favor. Foda da puta, como assim, velho? Ando pra cima. Que assim, rojo. Estimando! Estimando! Estimando os hitos! Tem um colete, senhor? Não, né, você está ouçando. Porra, não veio a porra de um colete. Não vem colete. Não veio a porra de um colete. O pitinho é o roxo, é isso? É. Vamos, vamos no túnel. Tem dois caídos aí. Tem na caixa, tem na caixa. Derrubei. Você ainda ganha assistência. Para onde? Tem que sair. Estar com uma porra de um colete. Eu peguei um. Tem um colete. O que é isso? O cara furou O cara é bem embaixo na compra, embaixo que chora Pegaram ele? Pegaram ele? Sim Boa, aqui mesmo As casas da fronteira Não dá pra entrar Coletinha, alguém tem um coletinha E este? Enfim Olha o cara aqui Ah, bem na minha Tô com um coletinho de caralho, tá palhaço Aqui tem, ó Tem, ó Tem um monte aqui Aonde, Samuel? Não precisa descer, velho Vamos cair nesse telhado aqui, deixa eu ver Não dá mais É, atravessando a rua lá Vamos correr pra lá, vamos correr pra lá, dá a volta Estão preparados para a coordenação Eu estou com o fogo A minha direita aqui, ó Muito bem, muito bem Estão preparados para a guerra andar Coro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Goto gas inbound, a safe zone relocate aqui Hold on, keep the pressure on You're losing ground Less than five to go, re-home the way Let's give him up, please Go You got gas inbound, safe zone relocated Gas is moving It's going to die, it's going to die It's going to die, it's going to die It's you and him It's going to die It's going to die Pela movimentação, pela movimentação É, eu matei ninguém também não, acho Ah não, matei, matei Dois Deve ser lá Ah, volta ali Ah, tem três, hein, velho Porque o Vitinho vazou Se fudeu, Vitinho Ah, tem três, hein, velho Sei操 figuro Voto Se sente cheio que você gostou Ah, que lindo Ah, é outro Ah, teacher Ah, ta